Música Aquele que me entrega ao Filho de Deus Aquele que me entrega ao Filho de Deus Glória, glória, glória amor Glória, glória, glória amor Aquele que me entrega ao Filho de Deus A honra, a glória e o amor Aquele que me entrega ao Filho de Deus Aquele que me entrega ao Filho de Deus Glória, glória, glória amor Aquele que me entrega ao Filho de Deus Música Aquele que me entrega ao Filho de Deus Ah! Senhor! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?